Calma, calma. Calma, calma. Anda para o guarda, anda para o guarda. Concentra-se nos vossos votos. Pega no dedo. Cuidado, os vossos vão fazer onde? Concentra-se nos vossos votos. Pega no dedo. Cuidado. Vem aí, vem aí para os cursos. Já foi. Vem, vai aí, não. Você vai me desculpar? Ramos, não tem demoração de foda-se. Você, nunca desculpe, não desculpe, a mão nunca. Tu não quer desculpar a bomba, nunca mais nós gostes. Não, não tem nada. Vem, calma. Vem, calma. Vem, calma. Vem, calma. Vem, calma. Vai descer daqueles furinhos